Uma das coisas que também vem acontecendo esse ano e que tem uma participação importante da SGD é a preparação do governo para a Lei Geral de Proteção de Dados. Acabamos de falar agora há pouco da importância dos dados de governo. O governo é um grande repositório de dados dos cidadãos. Como é que está caminhando a preparação da LGPD e como estão os órgãos? Que análise vocês fazem? Bom, primeiro o governo tem que se adequar à LGPD. A lei foi uma conquista da sociedade brasileira. O cidadão merece ter seus dados não apenas protegidos, mas também ter uma ampla gestão e transparência de como eles estão sendo utilizados e tratados. Nós criamos um grupo de trabalho dentro do Comitê de Governança de Dados criados pelo Decreto 10.046. Esse grupo já está se reunindo. Há uma proposta de um guia para que os órgãos possam seguir um procedimento e algumas técnicas orientadas por nós de como se adequar aos regulamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o governo está fazendo todo o esforço que é essencial para que, no momento que a lei passe a vigorar, nós estejamos adequadamente preparados para proteger o dado do cidadão. A data de agosto é um problema de alguma forma? Dá tempo? O que vocês entendem do prazo que resta? Nós não vemos como um problema, até porque o governo já protege o dado cidadão há muitos e muitos anos. Então, nós estamos relativamente bem preparados para o prazo de agosto. Esperamos que a lei entre em vigor a todo vapor.